Um adolescente morreu ontem em patrocínio, perdão, em um acidente de moto. Ele estava pilotando o veículo e bateu em um caminhão. Eu vou ao vivo agora conversar com o repórter Elcio Fonseca. Oi Elcio, bom dia. Informação que se tem é que ele avançou o sinal, é isso? Oi Mônica, isso mesmo, viu? Ele avançou uma parada obrigatória, segundo a polícia militar. Este acidente foi ontem à tarde, num cruzamento do bairro Jardim Sul, lá em patrocínio. Este adolescente, de 14 anos, que pilotava a moto, avançou esta parada obrigatória e bateu num caminhão que transportava materiais de construção. Com a batida, ele foi lançado da moto, foi parar a vários metros de distância, o capacete saiu e o pior é que ele bateu a cabeça no meio fio. O adolescente teve ferimentos gravíssimos e não resistiu. Morreu antes mesmo da chegada de uma equipe dos bombeiros, viu? E agora a polícia civil vai continuar investigando esta tragédia. A gente fica se perguntando, né Mônica, por que este adolescente de 14 anos estava pilotando uma moto? Onde é que estavam os responsáveis por ele? É verdade, é uma pergunta que eu estou me fazendo aqui neste momento, viu Elcio? Um menino de 14 anos pilotando uma moto não pode e acabou nessa tragédia. Obrigada pelas suas informações. Elcio Fonseca ao vivo trazendo esta notícia para a gente.